Fala galera, beleza? Mato Gifé, eu estou trazendo no canal mais um vídeo de SkyWars E bom galera, faz bastante tempo mesmo que eu não trago vídeo de SkyWars no canal Então já vai deixar o like, vai ser um vídeo bem bacana mesmo E no vídeo de hoje eu estou aqui com o Matheus, fala aí Matheus Fala galera, eu estou aqui E bom galera, faz bastante tempo mesmo que o Matheus não aparece aqui no canal É por causa que o meu horário dele não estava batendo, então não estava dando para ele gravar comigo Mas hoje deu, então eu decidi estar gravando com ele, certo? E o canal dele está na descrição do vídeo, passam aí lá e se inscrevam, beleza? Se inscrevam no meu canal também E divulguem também para a gente estar conseguindo crescer, beleza? Mas então é isso, eu vou entrar aqui na primeira partida com o Matheus E eu já volto então, até já! Beleza galera, voltei, bom, já vai começar aqui então E mano, o Matheus está lá embaixo, ele não está aqui em cima comigo E Matheus, você viu que tem um monte de item novo aqui Só que tem muito item desnecessário, você viu? Mano, tem muita coisa inútil, velho Tem frasco de vidro, feio, o que a gente vai fazer com frasco de vidro? Tem uma coisa de table aqui Aí, matei Já matei um aqui, Matheus Também já Boa, boa Nossa, tem vidro aqui, mano Mano, galera, eu não vou pegar esses itens que não presta para nada Porque como o nome já fala, não presta para nada Então eu não vou pegar, certo? E Matheus, você está bem de item? Mano, está vindo muito item ruim, velho É super raro agora se encontrar alguém full dima É, feio, na moral Nossa, eu quase morri, Matheus Nossa, depois você vai ver no vídeo, feio Eu juro que eu não sei como eu não morri nessa, velho Nossa senhora, mano Depois você vai ver, o que eu fiz aqui Você está lá em cima? Tô Beleza, eu vou fazer uma espada de dima para mim Porque eu tenho dois diamantes Você tem É, deixa eu fazer Não sei, eu vou testar agora Eu estou pegando flecha aqui Deixa eu testar Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que não, feio, deixa eu testar Não Não funciona, Matheus Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma espada de vidro De vidro? É Ô, louco Fio, cadê minha craft inteira? Aqui, boa Matheus, fez uma espada de dima para mim, feio Agora eu já estou melhorzinho Onde você está? Você está embaixo? Nossa, feio, eu estava subindo, tio Vem aqui, lá em cima não tem nada Nem lá em cima Ah, falou, eu buguei Quer que eu quebra aí? Quebra aqui, por favor Não, preciso não Aí, boa Bugou? Aí, eu buguei Mano, o cara está vindo aqui, feio Vamos ficar lá em cima, vamos ficar lá em cima Vem, vem, vem Vem, vem Ah, eu te vi Onde você está indo, feio? Eu já sei que eu vim aqui no carro Feio, eu estou indo lá para cima, mano Vem Estou indo, calma Aí, boa E tampa embaixo Vem logo, Matheus Ah, o cara está vindo Eu sei, mas vem Vamos fazer uma base aqui em cima Vamos, vamos, vamos Então vem logo Aí, quebrei Boa Mano, se você não vir Eu vou te largar embaixo Eu vou tampar aqui Quero ver que você subiu Calma, filho Eu estou fazendo uma proteção Muito ruim, filho Feio, é aqui em cima Que a gente tem que proteger, velho Pronto Aleluia Aí, boa Você tem bastante pedra, hein? Você tem bastante pedra? Ah, sai daí, feio Sai daí Sai daí Essa forgada ainda me bate Vai, deixa eu Aqui tem um mural de ferro Pega Você tem? Não, eu já tenho Ah, então dá para mim Onde tem? Aqui Qual? Ah, tá Deixa eu pegar Vai Aí, boa Ah, mano Eu não peguei, velho Peguei Aí, boa Ô, estou quase voando Eu, feio Ô, vamos indo Lá com o cara, feio Pelo lado que ele está vindo Ô, eu vou fazer na ponte E você vai fazendo uma proteção Vai, vai, vai É, vamos É Vai acabar minhas pedras É, pega nada Ah, Matheus Você está me tirando, feio Ah, mano Deixa eu me ligar Ah, você entrou na frente? Foi mal Agora eu vou subir Eu soube, então Fui, cadê o cara, mano? O cara sumiu Ô, Matheus Cadê o cara, feio? Ah, eu vou fazer Pergunta para ele Mano, ele sumiu, velho Olha isso Fui, deixa eu ir lá na ilha dele Fui Olha aí no chat Se ele morreu, por favor Morreu? Morreu? Não, se ele caiu no bode Ele morreu, né, o lerdo? Ah Ah Não funciona Que droga Ô, Matheus Eu acho que só tem nós dois, feio Acho que não É, pior que é Pera aí Deixa eu ver pra cá Mano, eu acho que só tem nós dois, velho Feio, que que cê tá fazendo, velho? Proteção Por quê? Você não pediu, Hunter? Mas eu não preciso Achei que o cara tava aqui O cara não tá aqui Fez, ó, tem nós dois Ah, mentira Ah, não funciona as coisas Ah, né, quase tá aí, velho Ai, cê tá malagado, feio Mano, meu Deus, tá bom, que mato, velho Não, não Ai, tô vivo Será que só tinha nós dois? Ai, GG Bom, galera, só tinha nós dois Ainda bem que a gente se matou Não ia ficar aqui rodando pelo mapa E não ia achar nada Bom, galera, vou até aqui em outra partida E eu já volto Então, até já Beleza, galera, voltei Bom, a gente já tá aqui então Na segunda partida E, mano, a primeira eu já ganhei aí do Matheus Então, agora, vamos tentar ganhar esse daqui também A gente tá no mapa Que mapa que é esse, Matheus? Não sei o nome dele, cê sabe? Cê sabe qual que é esse mapa? O nome desse mapa aqui? Ah, é oriental É verdade A gente tá no mapa oriental Então, vamos que vamos Ei, mano, deixa eu pegar aqui O último baú Ô, o problema É que tá vindo muito itens necessários E muito bloco, feio E a armadura que é bom nada Não é verdade? Meio Ô, cê tá indo pro meio, já? Tá não Eu tô indo Eu tô indo com vidro, feio Ô, com esses itens novos aqui Dá até pra fazer uma casinha, feio É, não, vei Tem vidro, tem tudo Ô, qualquer dia Vamos gravar um vídeo Vamos gravar um vídeo Zoando, construindo um casinho Do Skyward Zoando? Galera, deixa nos comentários Se cês querem que a gente Faz esse vídeo Fazendo casa Do Skyward Zoando mesmo, sabe? Do Skyward Fazendo casa Uns negócios mó alto mesmo, sabe? Deixa nos comentários Que daí eu vou tá lendo E dependendo Eu com o Matheus A gente grava um vídeo disso, certo? E bom, Matheus Eu tô indo já pro meio, feio Me espera, me espera Ah, vem aí Eu vou guiando a ponte Antes que chegar alguém lá, velho Fim, deixa eu terminar De guiar a ponte Senão, do jeito que o Matheus Ele vai vir e vai cair, feio Conheça ele Vem, Matheus, vamos Tô chegando Aí, boa Aí, boa Não tomei dano nenhum E, mano Eu já tô aqui no meio Cê? Boa Ô Eu não vou descer Ah, se bem Aí, droga Cai Velho Não tem Não tem muito item bom, velho Só tem item ruim nesse negócio Fim Olha isso Olha o jeito que eu tô, filho Eu tô bem ger... Olha quanta cor... Olha, velho Quanta cor é assim, tem, bom? Né? Olha isso, filho Eu tô muito bugado Aí, subi, boa Cuidado cair na água Cuidado cair na água Que tá bugando, filho Não sei porquê Nem cai na água Fim, olha isso, velho Tem um livro no SkyWars O que que eu vou fazer com um livro no SkyWars, filho? Não sei Lê que eu não vou Lê que eu não vou no SkyWars Aí, vai, boa Ô, Matheus, vamos sumir daqui Antes que venha alguém e mata a gente Eu vou fazer uma carinha, mano Vai mesmo? Vamos Vamos, vamos, vamos Ô, mas e se só tiver nós dois, sei? E se só tiver nós dois? Ih, mano, tem alguém aqui Você pegou o baú daqui de cima? Ah, então aí Aqui, Matheus Tem um mano aqui, tem um mano aqui Ai, que susto, velho Nossa, eu tô morrendo, mano Eu tô morrendo, mano Matei Mano, eu tô muito... Quase caí Nossa, sobe aí, filho Sobe aí Nossa senhora, velho Mano, como que você... Nossa, Matheus, você ganhou a vida já, filho Nossa senhora, velho Mano, eu quase morri também, velho Nossa Velho, essa daqui foi insana, filho A gente quase se leva um couro, filho Deu nem tempo de fazer a casinha Não mesmo Caraca, velho Ô, só tem nós dois Só tem nós dois Só tem nós dois Tem, ó Eu moro ali, ó Tem? Peraí que eu vou fazer uma espada decente pra mim De ferro Eu ia fazer uma espada decente pra mim Nossa, filho Ô, já... Nossa, mano Eu gelei ali, velho Eu jurava que eu ia tomar um couro ali, velho Pra aquele cara Sorte que ele foi seco no C, filho Que daí eu tentei empurrar ele no Void Sorte que você não caiu também Nossa, filho Ô, Matheus Na moral Essa você... Você mitou, hein Você mitou, hein? Você medou, velho Eu já matou o cara, filho Você tá em mim Ah, mas você tá mentirando que você matou o cara Nem me esperou, velho Ai, meu pai Ai, meu pai Matheus me empurrou na pontinha Deu nem tempo de eu voltar Ai, que droga, Matheus Deu nem tempo de eu voltar Tem mais cara, velho Agora você se ferrou Ah, Matheus Agora você tá ferrado, velho Deixa eu ver onde tá esse cara Nossa, galera O Matheus O Matheus me matou, velho E nem... E nem tinha morrido todo mundo, velho Deu nem tempo Ai Pô, não sei onde tá os caras, filho Não faço a mínima ideia De onde... Ah Matheus, tá Ele tá no telhado no shift Sobe lá Ele tá no telhado aí No telhado rosa Sobe aí, sobe aí, sobe aí É, é No meião mesmo, filho No meião Vem, vem, vem Vai logo, filho Vai logo, sua mosca Vai logo, filho Para de rir, vai Nossa, mano Até o Matheus chegar O cara já pegou Nossa Olha lá, filho Ele tá naquela parte Que a gente subiu Sabe? Aí, vai reto, vai reto Vai no shift, vai no shift Vai, pulei, pulei Ah, ele pulou lá embaixo Ele pulou lá embaixo Ele pulou lá embaixo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Matheus Aí, olha, embaixo Vai matar ele Aí, vai, vai Vai Nossa, você ganhou Nossa, você é muito cargão, filho Não, moral Bom, galera Mas esse é o vídeo Para mais esse mês Espero que vocês tenham gostado E mais esse é o vídeo Para mais esse mês Certo? Bom, galera Mas eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu O like Se inscreve no canal Onde for inscrito O canal do Matheus Está na descrição do vídeo Passem lá e se inscreva Beleza Meu Instagram também Vai estar na descrição do vídeo Passem lá E me adicione Para vocês estarem Vendo as coisas que eu posto Eu posto bastante foto lá E a fanpage do canal Também está aí Na descrição do vídeo Curte lá Para vocês não estarem Perder nenhuma novidade Do canal, certo? E o canal do Matheus Como eu já disse Está aí na descrição do vídeo Passem lá E se inscrevam E se inscrevam No meu canal também Vão chegar a uma meta De 40 likes nesse vídeo E dá tchau aí, Matheus Mas é isso Um abraço E valeu Tchau